momento esportivo. Na linha o presidente Uri Romão que vai falar sobre a goleada de ontem e os últimos contatos mantidos para a renovação com Luciano Juba, pois não presidente? Bom, a gente já fizemos né Jorge, acho que a torcida tem acompanhado o esforço da diretoria, né, de manter o nosso Luciano Juba, ontem fez uma partida magistral, e eu particularmente ainda tenho muita, muita esperança de que ele possa aceitar a nossa proposta, né, a proposta tá na mesa, né, ele não, não, os empresários dele não responderam ainda a, a, a nossa proposta, é, é, enfim, estamos, ainda estamos aí a, a, a espera de um, de um retorno dele, positivo ou não, mas é importante que a gente ainda este mês a gente defina, porque caso ele realmente não, não queira ficar, é, se falar necessário que a gente vá ao mercado pra poder suprir a, a, a vaga dele, né, mas eu ainda tenho, estou bastante esperançoso de que chegaremos aí a um, a bom, bom, bom termo com, com o Juba. Claro que o senhor não vai falar em valores, mas o esporte recebeu até o momento, presidente, alguma proposta oficial por Luciano Juba? Até hoje eu só recebi uma ligação de um presidente de um clube, da qual eu tenho um relacionamento, mas uma, uma proposta muito, mas muito inferior ao que, ao que o próprio atleta merece, né, eu diria até que o, se eu acertasse aquela proposta eu estaria, eu estaria desvalorizando o atleta e, enfim, nós não, foi a única até hoje que eu recebi. E a última, a última proposta de Juba, tá dentro dos padrões da ilha, presidente? Tá dentro dos padrões da ilha, dentro dos padrões da ilha, dentro dos padrões do atleta Lucidino Juba, não, não fica aquém de nenhum, nenhuma, nenhuma proposta de fora, tá, nós estamos bem colocados, mas é, eu gostaria de dizer a, a torcida rubro-negra, né, que Juba é um atleta, faz parte do nosso projeto, né, nós queremos mantê-lo no, no, no esporte, agora, é, o esporte não pode abrir mão do seu equilíbrio financeiro, porque a partir do momento que nós abrirmos mão desse equilíbrio, nós colocamos em jogo todo um projeto, né, qual é o projeto? É um projeto de acesso, é um projeto de, de, de melhoria das instalações físicas do nosso, do nosso, do nosso complexo, né, então tudo isso faz parte de um projeto, é, então tudo que tá sendo feito, sendo planejado, com, executado, com muita responsabilidade, né, com muito critério, tá certo? Sem, 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 tá, eh, valorizando um, um demais e desvalorizando outros, ou seja, valorizando a base, né, veja que ontem entramos com dois atletas da base no, no meio de campo, né, que fizeram uma belíssima de uma partida, tudo isso, é, 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 faz parte de um contexto, faz parte de um projeto, e o, essa, essa proposta que foi feita a Juba, tá certo? Tá dentro desse projeto, tá dentro desse contexto, tá? Então a torcida precisa entender isso, tá? Nós não vamos fazer loucura, nós tomamos uma decisão lá atrás, quando o esporte estava à beira da falência, se fosse uma empresa qualquer, se não fosse uma associação, que o esporte é uma associação, tem uma legislação, legislação própria, o clube já tinha falido, já tinha falido, então conseguimos colocar a casa em ordem, porque fomos muito criteriosos, fomos muito responsáveis, austeros, tá certo? Os atletas entendem isso, né, 99,9% dos atletas entendem isso, né, essa, essa austeridade do clube, então a, a, essa, isso que a gente tá, tá negociando com o Juba, tá dentro dos padrões nossos e dele, e dele, tá? Não vai ficar aquém de nada, só tô esperando que os, os empresários dele, agora, é, é, devolvam a, a, a resposta pra nós, né, se vai, se o Juba vai ficar ou não, ou se tem alguma proposta, firme, na mesa, que, que realmente valha, é, vender, porque como eu disse ao próprio empresário, ao, ao Rafael, se for pra vender, com, pelo preço que, que foi oferecido pelo, pelo presidente, que é amigo nosso, eu prefiro não, não receber, eu prefiro não receber, não, não, não vai fazer diferença no caixa do clube, o valor que foi oferecido, não faz diferença no caixa do clube, então, a, a, o que a gente quer é o seguinte, quer ficar, vamos ficar, nós vamos fazer todos os esforços possíveis de imaginar pra, pra que ele fique, dentro de um critério, ah, não quer ficar, né, a esposa não quer, os empresários não querem, tudo bem, então, vamos ver qual é a forma de saída, qual é a forma de saída, tá? é, é, o, mais, o reforço, digo, né, sempre, Juba é um atleta, é um profissional, digno, né, cumpridor dos seus deveres, que não, eu não tenho um ai pra falar dele, nada, 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 só parabenizá-lo, inclusive, pela bela partida de ontem, agora, ele precisa, né, demonstrar, mostrar pra gente, ele, os empresários dele, demonstrar que querem ficar no clube, né, não adianta só, só o presidente Yuri Romão, ficar colocando valores na mesa e não ter nem resposta, porque nem resposta eu tive, que eu obtive do, do, do empresário.